Fala galera, eu sou o Henrico Ribeiro, odiófilo, e assim como você, eu amo música. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo álbum do Emery Tree, Junk. Emery Tree, originalmente o duo de Synth Pop. Perdão que eu tirei isso. Caraca. Synth Pop, Dream Pop, Eletrônica e Ambiente. Originário lá da França, que começou com a união de dois artistas e produtores, que era o Nicolas Formajo, e Anthony Gonzalez, lá no começo dos anos 2000. A dupla lançou dois discos. O alto intitulado Emery Tree, que acabou não emplacando muito, e o glorioso Dead Cities, Red Seas and Lost Ghosts, que na minha opinião é de longe o melhor e mais equilibrado trabalho do Emery Tree em 2003. Depois da turnê desse segundo álbum, porém, o fã major deixou a banda, que acabou se tornando nada mais nada menos que o projeto solo musical do próprio Anthony Gonzalez, que aos poucos foi se distanciando da sonoridade mais puxada por shoegaze e noise pop que o projeto apresentava nos seus primeiros discos. E por outro lado, entrando de cabeça em uma estética mais acessível e nostálgica, cheia de influências oitentistas, principalmente depois do álbum Zero Days Equals Youth. Ainda assim, o elemento inicial continuou bem presente na estética do Gonzalez. Desde depois da saída do seu companheiro inicial no projeto, a grandiosidade e ambição que envolvem todos os discos de Emery Tree têm que ser conceituais, têm que ter toneladas de sintetizadores, melodias super épicas, indulgentes, e uma quantidade enorme de músicas e de material bruto. Eu não estou dizendo que eu não gosto do Emery Tree, nada disso. Não, então antes que alguém venha me xingar aí e falar Ah, vai ser um negócio, como você vai dar? Eu só estou dizendo que essas são algumas características que são bastante notórias no trabalho do cara. Disso o Gonzalez não abre mão, não tem jeito. O ápice da megalomania do artista foi o álbum mais recente do Emery Tree, o Hurry Up Your Dreaming, que o próprio Gonzalez definiu como uma trilha sonora para um filme imaginário com ambientes diferentes, tempos diferentes e instrumentação diferente. Esse disco foi um grande sucesso comercial na época e levou o projeto a um novo patamar, principalmente por conta do single Midnight City, que foi uma das músicas mais populares do mundo aí nos anos 2011 e 2012. Mas eu confesso que o disco como um todo, no geral, não me agradou muito não. Sinceramente eu achei esse álbum longo e pretencioso demais para realmente gostar dele do começo ao fim. E essa vem sendo uma constante aí nos discos do Emery Tree, na minha opinião. Pois bem, cinco anos se passaram sem um trabalho do Gonzalez, mas o sétimo álbum sobre o alcone do Emery Tree finalmente chegou. Confesso que o single Do It, Try It não bateu muito forte aqui, mas também não chega a ser ruim. O que me preocupou um pouco mais, na verdade, foi ver que o Gonzalez iria continuar insistindo naquela velha proposta nostálgica já introduzido no som do Emery Tree, há uns bons discos atrás com uso de sintetizador vintage e um estilo de produção colorido, espacial, que remete aos anos 80 sem pestanejar. A única coisa que me animou, me deu alguma esperança, confesso, foi a lista de convidados e colaboradores que fariam parte desse trabalho. Homens como Beck, Steve Vai e a cantora norueguesa Suzanne Soundford, que lançou um belo disco ano passado, me pularam aos olhos logo que eu olhei, dei aquela olhadinha esperta lá na tracklist. Bom, felizmente o Junkie não é um novo Hurry Up or Dreaming, ele não apresenta mais um conceito super ambicioso, poderoso, potenciosíssimo, nem nada disso. Mas ainda assim, o que o Gonzalez trouxe aqui foi uma coleção de faixas bastante nostálgicas, com um apego enorme à sonoridade disco e synthpop lá dos anos 80, mais ou menos como Death Punk fez aí em 2013 no disco Random Access Memories, mas sem a grandiosidade de atenção aos detalhes que fizeram desse disco, uma homenagem tão fantástica às raízes da banda. E parece que o Gonzalez tentou algo parecido aqui, mas com um pouco menos de respeito a esse período, e mais com a intenção de reproduzir mesmo toda a estética vintage dos anos 80. E o resultado final acaba sendo uma coisa super sintética, super sem vida, super derivativa, super desinteressante. Quer dizer, o álbum até começa bem com o single Do It Try, que é imediatamente seguido pela minha faixa favorita aqui, a Go, que tem esses vocais femininos bem bonitos no verso e esse refrão, super contagiantes, grooves de baixo que poderiam ser um pouco mais fortes, mais presentes no mix, mas que dão uma sobrevida à faixa, querendo ou não. Destaque por excelente solo do Steve Vai lá no fim da música, presença marcante do cara. A terceira faixa, Walkway Blues, é outro momento um pouco mais interessante aqui em Junk. O Gonzales está bem presente aqui com seus vocais, o que é legal, bem surpreendente também. E a sonoridade, os instrumentais são bastante sedutores, sintetizadores bem presentes, baixo, guitarra, bateria, todos se mesclando nessa sonoridade clássica. E as letras, como de costume, são desinteressantes, eu não vou mentir. E, aliás, isso costuma ser o ponto fraco do projeto. O Gonzales é um multi-instrumentista bem capaz, muito talentoso, mas na parte das letras ele costuma deixar um pouco a desejar, na minha opinião, é claro. Até esse momento o disco é até bacana, tirando as reservas nessas faixas que eu mencionei, mas a partir daí as coisas ficam realmente obscuras e não no bom sentido. A gente tem uma série de faixas bem repetitivas, melodias fracas e estruturas bem pouco interessantes. Isso quando elas apresentam ideias bem elaboradas, para dizer o mínimo. Bibi The Dog com esses vocais estranhos, e a instrumental Moon Crystal são exemplos disso. A atmosférica The Wizard, que parece uma abertura de desenho animado antigo, não tem a menor relevância aqui no track listing. A Pálida Laser Gun, que tem uma melodia bem legal, interessante, mas que é liderada pelos vocais femininos, incrivelmente sem emoção. Parece que eu estou ouvindo um androide cantar. E as letras meio infantis, sobre imaginação, sobre esse mundo secreto das crianças, até se conectam com a parte instrumental, mas me soam muito caricatas, e ao mesmo tempo muito sem vida. E fica difícil se conectar ao tema, porque aqui o Gonzales traz uma coisa que não é crível, não é natural, pelo menos para mim. Essa faixa e a próxima Road Bluster, mostram que existem sim, algumas ideias melódicas memoráveis e interessantes, mas que sofrem por uma superficialidade muito grande, que acaba por desperdiçar esse material bruto todo. As letras são bem repetitivas ao longo do disco, as estruturas das composições são incipientes, e na grande maioria das faixas, as performances são muito sem vida, muito inorgânicas, muito artificiais. O melhor momento no quesito emoção é provavelmente a colaboração com a Suzanne Sanford, que traz um trabalho vocal por parte da cantora, que é bem legal para gravação, que é até cru, que eu achei legal, em detrimento a todos esses momentos super robóticos, super sem vida, mas que ainda assim não é o suficiente para constituir uma boa música, porque o Gonzalez insiste em trazer um monólogo super clichê de uma criança dando um discurso motivacional para sua mãe, uma coisa meio filme da Disney, e que é super desnecessária, e que não ajuda no andamento da faixa nem um pouco. A colaboração com o Beck já funciona bem melhor, no geral, com letras um pouco mais interessantes, que o próprio cantor trouxe para a composição, e essa música tem uma estrutura muito mais completa e progressiva do que 80% do material encontrado no disco, o que é, para dizer o mínimo, uma certa decepção para mim, eu não posso deixar de dizer isso. Eu acho que, mais uma vez, o Gonzalez traz uma quantidade enorme de músicas que não teria a mínima necessidade, tem muitas músicas aqui que chegam aí em um minuto e meio, dois minutos, que não apresentam nenhuma ideia realmente explorada satisfatoriamente, e isso acaba comprometendo fortemente, assim como no Hurry Up for Dreaming, que tinha essa quantidade enorme também de feelers, para cada música boa tem pelo menos umas duas ou três que são completamente desnecessárias, e fica muito difícil de ouvir até o fim, o que é muito triste, porque o Gonzalez é um cara muito talentoso, ele é um multi-instrumentista muito bom, ele tem vocais que estão melhorando bastante, mas ele não quis explorar isso aqui, ele preferiu colocar os vocais femininos super robóticos, super androides aqui, que não ficou legal, uma coisa muito forçada mesmo, e é muito, muito, muito triste mesmo ver um cara desse nível, dessa qualidade, fazer um trabalho tão meia boca como é o Junk, por exemplo. Várias faixas aqui, parecendo acabadas, como eu falei, tem algum potencial melódico em vários desses momentos, mas que acabam ficando, enfim, muito incipientes. Para mim, esse é, infelizmente, o pior disco do Emery Tree, com toda certeza. Então, dito tudo isso, a minha nota para esse álbum é 3.8, me dói dizer isso, porque eu gosto da ideia do Emery Tree, eu gosto da sonoridade, por mais que ela seja bem nostálgica, mas em alguns momentos, como a Minna Net City provou isso, o Gonzalez provou já, com o Harry Upper Dreaming, com algumas das melhores faixas do disco, ele prova, sempre prova nos discos do Emery Tree, por mais que eles não sejam de todos bons, ele sempre acaba trazendo uma peça ou outra, que acaba se destacando, e mostra a qualidade dele, o potencial e o talento dele, como um compositor, como um produtor, como um instrumentista, e é muito ruim ver um talento desse nível, chegar num nível tão baixo, de resultado final, como ele chegou aqui em Junk. Então, é isso aí, se você já ouviu esse álbum, o que você achou? Curtiu ou não curtiu? Escreve nos comentários, possivelmente você gostou mais desse disco do que eu, mas, enfim, a arte é isso aí, a vida é isso aí, e eu vou ficar por aqui, amigo, eu sou Henrique Ribeiro, o Audiófilo, Emery Tree Junk, conto vocês na próxima.